Hello, hello. Hello, hello. Eu me vejo aqui, você se vê aí. Se você escutar algum pi, então a gente tá lá. Bom! E um pum. E um pum? Um pum eu solto. Já, já. E a Dani tá na mira lá atrás, lá. Bom humor é um bom negócio. E hoje o convidado, presta atenção só, no perfil do entrevistado de hoje que eu tenho aqui, ó. Só faz um pedacinho do perfil dele, né? Nem tudo, não. Porque, ó, é muito história pra um cara de 40 anos de idade. Tem 40 anos de idade. É um bichinho bem novinho, tá na flor da idade. Você não falou que ia contar a minha idade também, né? É quarentinha, quarentinha, rapaz. É fortin, né? Fortin. Fortin. Fortin é 14. Fortin é 14? É. Eu vou te perguntar outro negócio depois, que eu nunca entendo o negócio da idade. Mas o que é que eles perguntam? É 14, é 14 years old. 14 years old é 14 anos de idade. Ah, mas old não é velho? Não, mas nesse caso vira idade. Então 14, 14 years old. 14 anos de idade. Old seria a idade, ou também é velho. Seria uma pessoa de idade, é old. Entendi. Entendeu? Basicamente, é o senhor de idade. Então, um rapaz jovem, e olha só o que ele fez até os 40 anos agora, nesse estado aqui. Militar da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Atirador de precisão. Missões secretas no Oriente Médio e América do Sul e Central. Então nós vamos saber tudo isso, menos, menos, das missões secretas, com meu amigo Tiago Bruno Mariani, que acabou de lançar esse livro aqui, ó, Minha Infinita Batalha. A Minha Infinita Batalha. É um livro muito bom. Diga-se de passagem. Eu li, a minha esposa leu também, as pessoas leram também. Está vendendo na Amazon. Não é isso, Tiago? Na Amazon e Magazine Luiza. Magazine Luiza. Magazine Luiza. Fazer locução de pod-lodge no Magazine Luiza. Você pode ir agora mesmo, aqui embaixo, ó, no YouTube. Você vai ter, se você está vendo aqui no YouTube, aqui nos comentários, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link de venda do livro do Tiago. E se você está ouvindo a gente, nosso podcast, você pode entrar aí, então, na Amazon ou no Magazine Luiza. Isso aí. Tiago. Banda. Primeira de todas, que é para começar, né? Não é aquele negócio, como é que começou a sua carreira. Mas não, como é que um menino de 13 anos, 13 anos, foi parar na guarda costeira dos Estados Unidos. Isso aí não era teu plano A de vida, não, né? Não, não, nunca foi. Minha mãe mudou para os Estados Unidos em 1990. E eu mudei logo depois de 92, com 13 anos de idade. E trabalhei, como muitos brasileiros aqui trabalham. Eu trabalhei na construção, eu fui para a escola, terminei a escola, terminei o high school daqui. Fui para a construção, não tinha como ir para a faculdade, não tinha recurso para ir para a faculdade. Fui para a construção, trabalhei assistente carpinteiro, trabalhei no cimento, fazendo piso, como pedreiro. Depois disso eu trabalhei como borracheiro. E aí aconteceu o 11 de setembro, que mudou minha vida. Depois disso eu me alistei, dois dias depois eu alistei no militar. Mas você alistou ali porque você ficou, deu certo, ficou um pouco inconformado, foi um negócio que te chocou? Foi putz... Eu queria ajudar o país que me ajudou. Então eu saí do Brasil, de uma cidade pequena, morava em uma cidade chamada Iomerê, em Santa Catarina. Iomerê. Iomerê. Hoje tem duas mil pessoas. É quando você estava lá, era em 2001. Era em 1999, depois eu saí. E aí os Estados Unidos me acolheu. Eu fui para a escola, fez todo esse... Então foi um ataque à mãe, por exemplo. Entendi. Basicamente é como se tivessem te afrontado, mexeram comigo diretamente. Foi um negócio que mexeu diretamente. Mexeram comigo. Bora lá proteger. Então eu me alistei no militar. Eu tinha um amigo na Filadélva, chamado Luiz, um português, que sempre falou que a guarda costeira era o mais difícil de entrar. Porque tem um teste. Você faz um teste escrito e depende da nota que você tira, você pode escolher a sua carreira militar. Então a nota mais baixa, se não me engano, é exército e marinha, depois os fuselheiros navais, depois vem a força aérea e depois a guarda costeira. Então é um dos testes mais difíceis. Você precisa fazer uma nota alta para conseguir entrar. E ele comentou isso. Cara, é muito difícil entrar na guarda costeira. Então isso me moveu, me incentivou a querer entrar na guarda costeira. Então eu fui, fiz esse teste, consegui a nota que eu queria e entrei na guarda costeira. Caramba. E você veio jovem. Com 13 anos? Com 13 anos. Você vindo com 13 anos para cá, você tinha empolgação de vir para cá, porque era um país diferente. Era outra vida, American Dream, né? De vir para cá, tudo mais. Sonho americano. É, mas não te assustou assim? Você sair de um país, entrar em outro país completamente diferente, ou até mesmo outra língua. Eu até hoje passeando já me sinto... Imagina vir viver assim do nada. Falar, não, beleza, estou indo lá. Não deu medo. A palavra é essa. Medo, não teve medo? Teve, porque assim, eu saí, como eu falei, de uma cidade pequena. Eu não conhecia, nunca tinha voado num avião. Então imagina, você pega um avião, saí praticamente do mato, né? De uma cidade interior. Peguei o avião, cheguei na cidade de Filadélfia. Tudo é diferente, é um mundo diferente. Então os carros são diferentes, as pessoas são diferentes. E lá atrás, em 92, não era que nem hoje. Hoje eu saí tudo na televisão. Então você meio que espera aquilo. Você tem aquela expectativa. Ah, eu vou chegar lá e vou ver um carro assim. Eu vou ver as pessoas assim. Naquele tempo eu não tinha. Naquele tempo tinha uma antena lá fora que eu virava pra pegar a Globo e virava pra pegar um pouquinho do SBT, talvez, no final de semana. Eu sei como é que é. Um com a mão lá fora girando e o outro perguntando lá dentro. Melhorou? Melhorou? Isso. O professorzão UHF, VHF. Eu não assistia muito, que nem hoje, né? Você tem uma expectativa do lugar que você tá indo. Você se prepara. Então, sem esse preparo, eu não sabia como era. Então eu cheguei na Filadélfia e pra mim foi uma coisa incrível. Aqueles carros enormes, né? Que só tem nos Estados Unidos, que lá não tinha. Lá era tudo pequeno. Minha tia tinha um Fusca. Eram carros pequenos que a gente tinha. Então eu cheguei aqui com carros grandes, cidade, tudo. O cheiro é diferente, as árvores, tudo. É tudo diferente. É um mundo novo. É realmente um mundo novo, não uma cidade nova. É, inclusive eu tô fazendo essa entrevista com o Tiago aqui. Eu tô em Orlando. Tô aqui na Flórida, que eu vim conhecer o escritório dele. Se você tá escutando, repito, essa entrevista inteira tá lá no meu canal do YouTube também. Você pode ver. Eu tô aqui no escritório do Tiago, aqui em Orlando. Esse negócio do cheiro, eu concordo, que aqui cheira comida. 24 horas, você nem tá com fome e anda na rua sentindo fome. Então se você tá ouvindo aí, depois se você quiser, tem extras lá no YouTube também. Vai ter coisa extras lá no YouTube. Então corre lá no YouTube pra ver essa entrevista também em vídeo, pra você saber como é a cara do Tiago também. Você tá ouvindo, sabe como é que é esse caboclo? É um rapaz bonitinho, jeitosinho, arrumadinho. Eu que desgraço tudo aqui, mas o mais tá tudo certo. Tiago, aí você falou da guarda costeira. Foi, passou, fez a prova, tudo mais, passou guarda costeira. Mas uma pergunta sobre guarda costeira. O que faz a guarda costeira? Fica vigiando a praia? Pirata? Atrás dos piratas? O que é que faz a guarda costeira? O cocheiro, ó. A guarda costeira é quem segura onde o coxo do boi, da vaca, come, né? A costeira, guarda costeira. A guarda costeira, eu também no começo achava que era, você ia virar a salvar vida, né, na praia. E na realidade, a guarda costeira hoje tem 56 mil pessoas que trabalham nela. Só 56 mil. Pra você ter uma ideia, o departamento de polícia de Nova York tem mais do que isso. Então ela é menor que o departamento de polícia de Nova York, só que ela atende o país inteiro, a costa inteira dos Estados Unidos e faz operações fora também. Entendi. Que eram aqueles grupos de operações especiais que fazem trabalhos fora. A guarda costeira foi o primeiro, o primeiro militar marítimo, foi antes da marinha, a guarda costeira já existia. Entendi. 1790, foi quando foi fundada e a função dela era arrecadar impostos dos navios que passavam com chá, com importação da África e tudo mais, eles cobravam os impostos locais. Então trabalhavam direto pro presidente, no caso, pro governo. Entendi. É uma coisa que eu percebo muito andando aqui, é sempre tem uma bandeira dos Estados Unidos, sempre tem a águia, que é o símbolo. Isso. Na guarda costeira também tem aquele patriotismo que nem filme. Todo filme, uma coisa que eu percebo, todo filme americano tem a bandeira, em algum momento passa a bandeira dos Estados Unidos, sempre tem uma menção sobre a pátria. E a guarda costeira, por trabalhar diretamente com o presidente, ainda continua trabalhando diretamente com o presidente? Ela foi pro departamento de transporte e aí depois de 11 de setembro, um tempinho depois, ela foi pro departamento de segurança nacional. Inclusive, eu já fazia parte da guarda costeira quando ela transferiu pro departamento de segurança nacional. Então ela tem um departamento federal, a guarda costeira só não é militar como ela é federal também. Então ela tem poder de aprender alguém como federal e atuar nessa área. Então ela faz, o trabalho da guarda costeira é fazer resgates, tomar conta de toda a costa dos Estados Unidos, das ilhas dos Estados Unidos. Tem grupos que trabalham na área de narcotráfico que eu trabalhei e grupos que trabalham no Iraque, por exemplo, naquela área como instrutores ou alguma coisa assim no grupo de operações especiais. Correto. Então o patriotismo militar é todas as áreas do militar tem esse patriotismo? Todas as áreas do militar tem patriotismo. O militar é militar independente de qual segmento militar que ele é. Ele é militar e ele protege o país. E comparando com o Brasil, lá também tem esse mesmo patriotismo assim? Eu não sei falar como é o Brasil. Eu sei, os militares que eu conheço de lá, eles realmente amam a pátria, amam a bandeira. Eles realmente têm esse patriotismo entre eles, mas o que eu noto é que o povo brasileiro não necessariamente tem esse patriotismo com os militares. Eu vejo que muda um pouco. Anos atrás era bem diferente. Você falava militar no Brasil, as pessoas olhavam, na minha visão, pelo menos, olhando de fora, elas olhavam um pouquinho para o lado. Agora eles estão mudando um pouco. Eu acho que as mídias sociais estão ajudando muito. A mídia também está mostrando o que os militares do Brasil estão fazendo. Eles fazem um trabalho tremendo. Eles têm uma área muito grande para proteger e sem recursos. O Brasil não tem guarda costeira. O Brasil tem a Marinha, diretamente a Marinha. Isso, tem a Marinha. Tem a Marinha. A Marinha, se não me engano, pode estar errado os fuzileiros navais, a Marinha é o Exército Aeronáutica. E a Marinha tem um grupo de operações especiais que eu acho que é o GRUMEC, se não me engano, o GRUMEC que é um grupo conhecido no Brasil. Você está falando isso aí, dos militares do Brasil, tudo. A carreira de militar no Brasil é algo brilhante também. É algo brilhante também. Mas só que a maioria das pessoas ainda tem aquela ideia de que carreira é uma carreira linear só para poder entrar na faculdade, para poder fazer alguma coisa. Mas eu acho que o caminho para ser bem sucedido vai bem mais do que isso aí. Você acha que a única porta de entrada é essa? ou estou errado? Não, tem muitos exemplos aqui, se você ver o fundador do Facebook, o Mark Zuckerberg, qual outro também? O Bill Gates. Tem vários pessoas, empreendedores famosos e bilionários hoje que não terminaram a faculdade. Então, a faculdade ajuda muito, o estudo ajuda muito. Só que você precisa focar naquilo que você quer estudar. Não adianta ir para a faculdade para fazer uma coisa que você talvez não use ou não goste e não tenha sucesso naquilo. então você precisa e é difícil quando você sai e entra na faculdade saber exatamente o que você quer. Então, eu acho assim, eu acho que estudo é extremamente importante mas a faculdade para mim não é necessária. Eu vejo muitas pessoas que não têm faculdade que são 100% bem sucedidas e estão indo muito bem nos negócios deles sem ter essa faculdade nesse estudo. Aliás, como a gente está fazendo um podcast aqui, esse videocast também de o bom humor é um bom negócio, eu vou fazer uma coisa com o bom humor agora. Eu parei de estudar na sétima série se você tem uma escola que você quer mandar um curso para mim eu aceito, pode mandar um curso que eu preciso terminar eu parei na sétima série não fiz faculdade não fiz nada ainda penso ainda porque eu gosto de estudar mas acho que isso aí que tu falou é o mais correto a gente estuda aquilo que está no nosso foco ali a gente às vezes for estudar muita coisa vai perder tempo e vai sair do foco daquilo às vezes nem tanto a faculdade pelo amor de Deus gente, não está mandando vocês não estudarem não fazer faculdade mas a gente está dizendo que a faculdade ela pode ser importante mas dependendo se você tiver o seu foco na carreira ela pode às vezes não ser é que nem esse pessoal que eu comentei o Bill Gates esse pessoal que eles estavam na faculdade e eles não terminaram eles acharam o propósito e o foco deles e desviaram não precisaram terminar a faculdade vocês já sabiam o que iam fazer ele aprendeu até ali do que fazer com aquilo que ele aprendeu e ali ele criou um negócio ele focou naquilo que ele queria fazer e foi atrás não precisou terminar não é um diploma que fez ele quem ele é ele aprendeu o que ele precisava aprender e tomou o caminho viu só viu só e esse momento que chegou aqui desse momento está gostoso está bacana você está aí na sua casa tomando um cafezinho ou você está aí dirigindo o seu carro ouvindo a gente ou não sei o que logicamente que isso aqui tem que ter humor e tem que ter também pergunta coringa vamos para a primeira pergunta coringa essa pergunta o Tiago não sabia que eu fiz essa pergunta ele não faz ideia que eu vou fazer essa pergunta eu vou pegar ele do supetão agora momento da pergunta coringa Tiago vou até ler conforme está escrito se você pudesse escolher um dia para voltar no tempo para corrigir alguma bobagem que você fez qual seria o dia esse é legal qual seria o dia que você ia voltar e essa também é uma forma inteligente de descobrir que bobagem tu já fez de uma forma sutil entendeu né você fez essa pergunta com a Dani aqui na do nosso lado é agora complicou quer ver ele mandar eu casei casou não é bobeira não então vamos lá pergunta se você pudesse voltar no tempo para corrigir alguma bobeira qual seria o dia e qual a bobagem que você fez cara engraçado que a única coisa que eu que eu voltaria no tempo eu nunca roubei na minha vida aliás eu roubei uma vez na minha vida quando eu era pequeno eu roubei um rolamento para fazer um carrinho de rolimão meus amigos todos tinham e eu não tinha como comprar naquele tempo em Omerê um rolamento para fazer esse carrinho de rolimão faltava um rolamento e eu fui na casa de um vizinho que estava lá tinha um rolamento e eu peguei e eu nunca esqueço esse dia inclusive quando eu fiz o teste eu virei policial depois de ser militar nesse teste ele te pede você roubou alguma coisa quando eu comentei isso ele riu da minha cara mas é uma coisa que eu me arrependo que eu fiz é você roubou roubei eu tinha acho que oito anos de idade sete ou oito anos de idade mas eu nunca esqueço porque depois que eu roubei minha mãe falava uma frase que era até pesada não é um real dois real porque as vezes ela deixava o dinheiro em cima da mesa pegava o dinheiro da minha mãe e ia gastar ela disse quem pegou meu dinheiro fui eu não é dois real ela falou quem rouba um real rouba um milhão é verdade eu falei nossa se eu pudesse voltar eu voltava então você voltaria para devolver o rolamento ou não pegar o rolamento ou não pegar o rolamento para não ter essa sensação mas se você quiser você pode dar o rolamento para mim agora não eu aceito ao invés de você devolver lá dá para mim o rolamento que eu devolvo para alguém foi a primeira pergunta coringa vamos voltar aqui então você era do grupo de operações especiais da guarda gosteira dos Estados Unidos percebe que eu não consigo falar costeira cocheira eu falo gocheira mas guarda costeira está difícil sair aqui só a nomenclatura se você falar guarda costeira já mete um respeito e eu sei você foi condecorado com medalhas por atos heróicos mas de que tipo de atos heróicos você foi? na realidade quando eu escrevi o livro a escritora Nereide Santa Rosa ela colocou na capa do livro a história verídica de um brasileiro que se tornou um herói norte-americano quando você quando você fala isso para um militar ou um policial até dá um um arrepio a gente não gosta de se chamar de herói ah eu sou um herói eu sou um herói sou um herói e quando eu falei para ela tira o herói ela falou por quê? eu falei não mas porque não é legal ela falou você é um herói você tem um certificado que você ganhou da cruz vermelha por heroísmo por ter salvo uma vida então eu falei ah ok então ficou no livro essa parte de herói então essa essa medalha esse certificado que eu ganhei foi da cruz vermelha em 2007 2000 desculpa foi 2002 foi por ter salvo salvo vidas fora da água a gente estava transportando um barco na estrada para outro lugar onde a gente ia abaixar essa lancha para fazer um treinamento e no caminho teve um acidente de carro no meio do mato eu só vi as luzes pedi para o motorista parar sair correndo e tirei umas pessoas o carro estava pegando fogo tirei as pessoas de dentro apaguei chamei a polícia e de lá a gente saiu correndo porque pensou que ia atrasar com a lancha e o comandante ia encher o saco então depois disso descobriram o que a gente fez e aí deram essa carta de heroísmo teve outras medalhas também outros salvamentos que a gente fez tem várias várias medalhas que deixou aqui no escritório vou mostrar para vocês já já dá uma olhadinha nas medalhas você que está ouvindo logicamente você não está vendo as medalhas mas eu lembro você de novo você pode ir aqui no meu canal do youtube Matheus Ceará e vai estar lá essa entrevista na íntegra com imagens com o Thiago e você vai poder ver o hall o hall de medalhas de Thiago Mariani então tem essas medalhas aí e é praticamente isso a gente salvou eu tive sorte porque vários resgates que eu fiz antes do grupo de operações especiais aconteceram enquanto eu estava no trabalho porque eu trabalhava dois dias dentro dois fora dois dentro dois fora e nesses dias que eu trabalhava sempre aconteceu alguma coisa e quando aconteceu alguma coisa minha roupa já estava pronta eu já caía dentro da roupa dentro da bota saia correndo estava no barco então eu sempre era um dos primeiros a chegar no barco e sair para alto mar salvar alguém então eu tive muita sorte de salvar bastante pessoas quando eu estava trabalhando nesse grupo da guarda costeira no começo e foi isso que me impulsionou que conseguiu me colocar no grupo de operações especiais depois você ainda tem contato com alguma dessas pessoas que você salvou você sabe o que aconteceu com essas pessoas tem assim não não normalmente é uma coisa assim quando você salva alguém pelo menos no meu caso quando você salva alguém a pessoa tem vergonha de ter feito você ir em alto mar salvar ela por exemplo a gente saiu numa noite que estava de um temporal assim enorme em Atlantic City e esse barco a vela estava indo do sul para o norte para Nova York e resolveu três casais resolveram entrar num temporal e arriscar e vamos embora o que aconteceu quebrou o barco e eles estavam prestes a bater nas pedras chamaram a guarda costeira a gente saiu correndo salvou eles quase foi junto com eles em cima das pedras foi bem foi bem complicado esse resgate salvou todo mundo e daí chegando de volta você espera não legal que nem no filme você vai chegar lá o pessoal vai te abraçar tinha ambulância esperando um monte de polícia o barco a gente estava chegando com o barco levando todo mundo chegamos lá eu pensei puta legal cheguei não o pessoal entrou na ambulância saiu tudo bem eles devem ter esquecido no próximo dia eles voltaram para buscar o barco então eu saí correndo pensando legal eles estão lá fora vão agradecer nada entrar no barco e foram embora depois eu descobri eu deduzi que é vergonha porque imagina eles fizeram a gente arriscar nossa vida para salvar eles então todos estavam meio que de cabeça baixa meio que pediu desculpa entraram no barco e uma baita operação é tudo isso pessoas mais os carros que vem ambulância não sei o que muito foi barco a gente teve que buscar eles não podia lançar helicóptero por causa do temporal aí ambulância para esperar a polícia para ficar na beira do canal enfim foi uma coisa assim de horas em alto mar e o barco não chegava até eles para jogar corda amarrar puxar e depois enfim foi bem bem complicado eu tenho uma definição muito bacana de herói herói para mim é o cara que não teve tempo de correr herói para mim é o cara que não teve tempo de correr e falou não vou morrer não aí enfrenta o negócio Thiago quais foram essas missões que tu fez no Oriente Médio no Oriente Médio e nas Américas América do Sul central no grupo de operações especiais a gente fez muita operação na América do Sul de narcotráfico então é muitos barcos da Colômbia aqueles submarinos que não são submarinos saiam da Colômbia para trazer droga para o México do México para os Estados Unidos então a gente interceptava esses navios esses barcos nessa rota subindo para o México então a gente tinha nossa própria inteligência eu trabalhava com navios da Marinha dos Estados Unidos era um grupo de nove pessoas a gente ficava em um navio da Marinha Americana eu já fiquei da Marinha Holandesa um grupo nosso ficou na Marinha do Canadá que tinha um acordo com os Estados Unidos e estava na área então a gente usava esses navios para fazer operações então nove pessoas nosso time era de nove pessoas a gente saia e ficava nesses barcos e fazia operações na América do Sul e América Central toda de narcotráfico então incluía Colômbia Panamá Equador toda aquela área do lado oeste do lado do Pacífico até o México toda essa área a gente cobriu e toda a área do Caribe tinha muita droga que passava pelas ilhas então a gente trabalhava também na área do Caribe com os britânicos fiquei também no navio britânico uns três meses fazendo operações na ilha Tiago a carreira militar é vários eu conheço vários militares também mas aqui é o único que eu conheço que é daqui tem os valores que você aprende na carreira militar que são mais latentes do que para o civil vamos dizer assim disciplina foco os valores são diferentes acaba sendo diferente do civil basicamente todo mundo tem que ter esses valores mas o militar ele acaba acho que focando mais nisso foco de ter mais valores disciplina foco mas exatamente tudo é digno para uma vida fora do quartel também como eu estou falando do civil e para ti é muito mais forte isso ou você tem que acabar dando uma deixa eu relevar isso aqui para acabar não perdendo amizade com a pessoa bom é assim um pouco dos dois porque você aprende muito o nosso foco lá era muito respeito muita devoção para o país para o trabalho para a guarda costeira então você tem que sair um pouco você tem que tentar mudar um pouco então quando você sai do militar automaticamente você está do mesmo jeito você está daquele jeito é como te ensinaram é assim assim e pronto não muda demora um tempo um pouco depois para você para você meio que abaixar sua retaguarda você meio que entender como lidar com as pessoas de novo por exemplo lá eu aprendi a interrogar prisioneiros então eu sei contar praticamente uma mentira agora se eu for sentar na frente de todo mundo olhar para a pessoa e eu sei que a pessoa vai mentir para mim e julgar aquela pessoa que todo mundo mente se eu for julgar todo mundo que mentir para mim não posso ter amigo nem familiares todo mundo mente a mentira faz parte do dia a dia da vida então muitas vezes eu posso olhar para a pessoa fazer uma pergunta e olho para o lado eu prefiro não olhar para a pessoa porque eu sei que ela vai mentir para mim ou eu penso se ela mentir para mim eu vou julgar ela eu vou pensar aquela pessoa é mentirosa então muitas vezes você pode até notar que eu falo que a pessoa eu viro para o lado comigo é o dia inteiro viu gente ele é conversando comigo ele nem olha na minha cara assim porque ele já sabe que vai vir bosta então são coisas que a gente aprendeu na parte militar que você é meio que é obrigado a mudar um pouco quando você volta então você não pode seguir daquele mesmo jeito claro você aprende várias coisas você consegue focar melhor você olha para uma coisa totalmente diferente eu olho para um negócio hoje totalmente diferente do que eu olharia antes de entrar no militar eu já olho com uma estratégia eu já estou pensando não tem que ser assim 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 e já fazer exatamente aquilo acontecer tá mas agora tu abriu um precedente para uma outra pergunta que não tinha por exemplo se você consegue detectar uma mentira na pessoa você também consegue em uma conversa arrancar qualquer coisa dessa pessoa sem aperceber que você está fazendo isso sim se você faz o interrogatório você já sabe as perguntas que você faz básicas para você saber o que você quer da pessoa sem a pessoa nem saber disso sem ela notar eu uso isso em negociações por exemplo eu vou negociar um imóvel para um cliente eu chego para o corretor eu faço perguntas para o corretor ou para o vendedor ou eu estou negociando um comercial uma coisa grande para ele eu vou sentar na frente do vendedor ou do corretor e eu sei se ele está mentindo ah ele quer mandar x para você o seu cliente aceita ah não não aceita você fez isso eu já sei ele aceita então quer dizer é tipo assim às vezes não é nem uma mentira então é um blefe de negociação você já sabe quando o cara está blefando ou não eu tenho um terreno dá para construir sete casas sete terreno dá eu sei que ele está mentindo eu falei não dá me conta quanto dá para construir aí que eu já sei aí o cara pensa putz descobriu então dá para fazer quatro descobri então tem um uso você usa para o seu benefício né mas a pessoa que está passando por isso mal se lasca eu estou achando que eu estou entrevistando ele aqui eu estou sendo interrogado por esse rapaz e hoje você falou agora de imóveis de terreno tudo o Thiago ele tem um escritório é uma construtora diferente a construtora é diferente daqui como a construtora é no Brasil não é isso? aqui eu sou sócio desse escritório de imobiliária certo aqui em Orlando e eu também sou dono de uma construtora isso mas você constrói a casa do chão até entregar para a pessoa isso mas você é construtor também não é isso? eu sou construtor eu fiz o teste de construção um dos testes mais difíceis da Flórida eu lembro que eu estava estudando isso aí 17 livros 9 horas e meia de teste de prova e aí eu passei eu tenho essa licença para construir desde casa até prédio comercial qualquer tipo de construção mas é como se no Brasil você fosse o arquiteto não é isso? você monta não, não o arquiteto aqui também tem engenheiro, arquiteto e tem o construtor que tem a licença para construir então por exemplo uma pessoa não pode pegar uma construção e falar eu vou construir esse prédio ele precisa de um construtor que tem a licença para pegar essa essa licença na cidade fazer todo esse trabalho contratar o pessoal para fazer a construção tem que ser alguém qualificado seria um empreiteiro eu acho que é isso no Brasil não é empreiteiro? é empreiteiro exatamente é empreiteiro é o cara que ele recebe o dinheiro ele paga as pessoas e ele ele o arquiteto tem que falar com ele tem que exato o arquiteto vai visitar a obra fala com o empreiteiro e tudo mais aqui tem que ter uma licença específica no estado para poder operar caramba senão você não consegue construir é então como que foi essa transição de atirar em móveis alvos móveis e agora acertar em imóveis e aí jogo de palavras então eu saí do militar eu tive eu machuquei minhas costas no grupo de operações especiais eu fiz uma cirurgia nas minhas costas e saí eu naquele tempo eu tinha que ficar seis meses sem poder fazer nada sem fazer nada físico eu acabei fazendo a cirurgia um mês e meio dois meses depois eu fiz o teste para entrar na polícia e acabei entrando no departamento de polícia de Boca Raton na Flórida é um departamento um dos que mais paga no sul da Flórida e um dos mais difíceis de entrar por conta disso você precisa de ter faculdade para entrar você aceita alguém com faculdade ou militar caramba então eu escondi que eu escondi que tinha feito cirurgia não comentei passei o teste estava um curativo nas costas ainda passei o teste físico escondi fiz academia de polícia seis meses e virei policial virei policial por muito pouco tempo resolvi que não era para mim e saí eu tenho essa coisa que se eu vejo que não é para mim eu saio na hora entendi próximo então mesmo que eu tenha atingido o topo da montanha que para mim o topo da montanha era ser policial desde pequeno eu queria ser mas eu cheguei no topo da montanha e vi que não era aquilo eu queria outra montanha então pulei da montanha comecei do zero de novo saí da polícia e abri uma empresa de transporte eu comecei trabalhando como motorista de caminhão depois abri essa transportadora e depois de um tempo com a transportadora eu resolvi fazer o teste de corretor para entrar no ramo de imóveis trabalhei para uma empresa americana chamada Douglas Elliman entrei nessa empresa uma das mais difíceis de entrar inclusive você precisava já ter experiência e eu eu enchi o saco do cara eu ligava todos os dias e falava eu quero entrar eu quero entrar mas por que eu fui fiz reunião com o cara eu fiquei batendo na porta até conseguir eu fui o primeiro a entrar na empresa sem ter experiência nenhuma caramba entrei na empresa topo do mundo pulei de novo não era o que eu queria aí eu entrei eu não queria trabalhar para brasileiros eu queria uma empresa americana eu falei não vou trabalhar para brasileiros acabei entrando na Legacy que é chamada Legacy Plus Realty que é a empresa que eu trabalho hoje sou sócio desse escritório aqui de Orlando entrei na Legacy conheci o dono gostei dele gostei do jeito que ele trabalha brasileiro da ética de trabalho dele e grudei nele quando eu vi que ele ele fazia o trabalho bem feito era honesto eu grudei nele e aprendi tudo praticamente suguei tudo que ele tinha para oferecer sei que é um papo sério mas mamou o que tinha para mamar não mamei nada e aí aprendi tudo e de lá virei gerente gerente diretor diretor vice-presidente e hoje sócio desse escritório aqui aí daqui que foi que eu abri a construtora e os outros negócios aí legal no ramo imobiliário então você acaba usando algumas estratégias militares ou não não sei sei lá falando força como é que é tege preso em inglês como é que é o que? tege preso porque lá no Brasil você pode falar para a pessoa tege preso tege preso tege preso macho velho eu me refiro a elementos autoconfiança resistência perseverança criatividade uma forçadinha de barro é assim não é assim mesmo perseverança porque às vezes eu tive um um cliente que demorou dois anos para comprar uma casa tem que ter perseverança você tem que continuar o seu trabalho ético continuar seu trabalho sério até chegar até você achar a casa para essa pessoa porque é um sonho de todo mundo ter sua própria casa você não pode chegar e oferecer uma casa não gostou tchau não perca meu tempo não é assim você tem que sentar com aquela pessoa e pode demorar dois ou três anos então persistência perseverança e muito foco para você poder trabalhar bem no mercado imobiliário você sabe que quem tem foco trabalha melhor a noite muita luz muita luz gratiluz tu fez escolta ao ex-presidente George W. Bush George W. Bush sim esse é o filho o pai o filho o filho o pai era também George Bush o pai era também George Bush mesmo nome Junior George W. Bush aí tu tinha que fazer escolta e tinha que notar os comportamentos suspeitos no percurso o que seria suspeito num percurso de um presidente quando você está fazendo a escolta então o que aconteceu o presidente veio para Miami eu trabalhava em Miami no grupo de operações especiais a gente trabalhava no aeroporto então esse aeroporto foi usado por uma das aeronaves dele que trazia o pessoal que trabalhava para ele então o que acontece eles precisavam de pessoas para ajudar na escolta eles não tinham pessoas suficientes para ficar na escolta então eles pegam pessoas que trabalham para o governo que tem acesso secreto então no grupo de operações especiais eu tinha um acesso secreto que eu podia entrar num basicamente num computador que eu tenho acesso a várias coisas eu tenho acesso a outras coisas que o militar normal não tem então muitos militares tem esse acesso secreto que é para eles chegarem em outros lugares ou depende do trabalho deles eles precisam de esse acesso secreto então como eu tinha eu e mais três outros operadores que a gente chama de operador eles pediram para a gente ajudar na escolta então cada um de nós trabalhou em uma parte da escolta eu no caso eu fui o motorista da van que levava os repórteres eu dirigia a van então eu fiz um treino antes de como dirigir na escolta porque a escolta anda ela não para você parou ficou para trás então você anda muito rápido você não para em sinal nenhum não para lugar nenhum a polícia vai travando as ruas e você só acelera pisa então você tem que ter um treinamento de como dirigir um treinamento de se você ver alguma coisa você já falar no rádio o pessoal do serviço secreto estava do meu lado o pessoal do grupo tático do serviço secreto estava na minha frente numa van num SUV na minha frente também então é e foi isso que eu fiz vai ser escolta levando o pessoal da CNN da Fox News dentro do carro e ao mesmo tempo tomando conta deles deles e da escolta e de todo esse processo então eu não podia deixar nada acontecer com eles eu tinha que tomar conta da escolta e ao mesmo tempo ficar olhando caramba é muita coisa na cabeça é e correndo na cidade de Miami rápido rápido com as pequenas você não parava para nada eu estava assistindo uma entrevista do Obama ao como é que chama é um comediante que tem um programa Netflix até que ele mostrou o carro do presidente que é um tanque de guerra mesmo ele é um carro assim só que tipo assim ele é blindado inteiro ele tem telefone via satélite ele é antibomba tem o próprio oxigênio dentro dele isso então a porta dele é é uns 30 centímetros isso aqui é isso aqui a porta você que está ouvindo eu estou me referindo a dois palmas e três dedos de longo a porta dele eu fui na limusine dele eu vi como era eu peguei na porta eu tenho uma foto do lado dela então a porta é extremamente pesada a limusine o que a gente sabe da limusine é tudo secreto a maioria ninguém sabe o que tem lá dentro mas o que a gente sabe da limusine é que ela faz o próprio oxigênio antibomba tem telefone satélite tem um monte de coisa ele mostra bastante coisa lá ele mostra ah é do Seinfeld Jerry Seinfeld ah do Seinfeld o Media's Getting Coffee ele foi tomar um café na Casa Branca e o Obama mostra o carro pra ele legal esse negócio fala de carros ele quer conhecer esse carro ele fala vou mostrar só o que eu posso é o Big Beast que eles falam o Big Beast que seria o grande monstro que eles chamam o Big Beast é esse carro do presidente e o avião é assim também é verdade que o avião do presidente não é rastreado não tem como você saber onde ele tá aí já não sei com o radar você tem por causa das curvas dele ele é um acho que é um Boeing se não me engano mas ele no radar você consegue ver porque é um avião normal agora se tem alguma tecnologia que apague ele do radar ou alguma coisa assim eu já não sei mas ele também ele consegue ele tem bastante coisa lá dentro pro presidente ficar no ar por um bom tempo trabalhando hum que chique que chique que chique que chique e chegou o momento do que Tiago não sei chegou o momento do que da pergunta coringa número dois eita é uma marca aqui da nossa entrevista pra quem não sabe ainda gente você tá ouvindo esse nosso primeiro episódio você tá assistindo esse programa se chama o bom humor é um bom negócio que eu converso com pessoas de sucesso e tento descobrir onde tá o bom humor onde que ela colocou o bom humor no percurso até ela chegar no sucesso e onde ela usa o bom humor eu tô entrevistando o Tiago Mariani hoje aqui que lançou esse livro maravilhoso que é o Minha Infinita Batalha que tem várias histórias que ele tá contando aqui e tem outras que se você quiser saber logicamente você tem que ler o livro senão não tem por que ele ter lançado o livro se ele contar tudo aqui né então tá aqui você tá ouvindo isso nesse nosso podcast e os vídeos estão rolando aqui também e ele tá sendo monitorado pela esposa dele que tá aqui ao meu lado esquerdo desse ombro aqui ele está trancado basicamente beleza e se você quiser você que estiver ouvindo se você quiser ver com imagem e extras que a gente tem você vai agora lá no meu canal do Youtube se inscreve e você assiste essa entrevista maravilha pergunta coringa 2 não é nem uma pergunta é que é uma marca nossa aqui das entrevistas mostrar pro público a foto mais tosca da galeria de celular do nosso convidado mas é a foto mais tosca sem ser partes íntimas pelo amor do santo Cristo eu não tô querendo ver essa coisa eu posso deixa eu abrir aqui pra você você pode dar uma foto aí mas você sabe que o contexto disso não é você me mostrar a foto sou eu escolher a foto vai brincando aí vamos ver que foto que tem aqui tem essa aqui essa foto é muito bacana esse sinal essa aqui também você não vai mostrar são bacanas essas fotos mas essa vou pegar essa aqui é um grande amigo seu tenho certeza disso você vai falar muito bem dele é uma foto é você é você e o Richard Rasmussen conte pra mim o dia dessa foto o motito dessa foto e porque que ele tá assim eu vi essa foto isso aqui foi no jogo foi quando o Brasil perdeu a copa de 7 a 1 do Brasil e Alemanha isso aqui foi no jogo final que acho que foi Alemanha e Argentina se não me engano a Argentina perdeu Alemanha campeã eu tava morando em Miami e o Richard tava visitando e a gente desceu tinha um palco no meio da rua os argentinos todos vendo o jogo e eu e ele gritando com a Alemanha ganhando da Argentina quase brigou lá deu um monte de coisa tinha tomado um monte e ele voltou pra casa e pintou os dentes de preto a gente tirou essa foto aqui o resto depois eu não lembro o interessante dessa foto aí é que o Richard tá magro né o interessante dessa foto é que o Richard tá magro coisa que é completamente diferente de como ele tá aliás Richard eu quero gravar com você esse podcast e esse videocast aqui também com você já tá feito o convite aí espero que você aceite nessa sua loucura que ele tá com um programa novo agora gravando um programa novo que ele vai rodar o Brasil por 5 anos com a van né morando numa van não num trailer um trailer vai morar num trailer faz o podcast no trailer dá pra fazer esse podcast é exatamente isso eu vou até a pessoa gravar com ela inclusive eu tô aqui no escritório do Thiago nós estamos aqui no escritório dele em Orlando 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 o Eze fala assim Orlando Orlando keep left keep left Tampa aqui em Orlando o que mais tem também é placa de Tampa qualquer lugar que você sair você vai pra Tampa 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 é Tampa Tampa eu conheço lá do Bush Gardens que aliás eu fui no Bush Gardens a primeira vez com o Richard Thiago nós já falando aqui que você salvou vidas quando era militar nos Estados Unidos mas teve uma época que você teve que se concentrar as forças e muitos valores pra salvar a sua vida quando enfrentou a depressão que foi o principal alvo que você mirou pra vencer essa guerra essa era a missão? eu tive uma uma depressão quando eu saí da saí do militar saí do militar fui pra polícia saí e aí o que acontece quando você tá no militar você tá num grupo pequeno como o meu era nove pessoas são irmãos você sangra sua e chora do lado deles então sair daquilo sair daquela irmandade afeta muito muito militar e a estatística hoje nos Estados Unidos é de cada 72 minutos um militar comete suicídio o veterano comete suicídio então eu passei essa depressão comecei a beber isso eu falo no livro ninguém sabia inclusive minha mãe ninguém sabia até o lançamento do livro a primeira pessoa a descobrir isso aqui foi a escritora do livro quando ela leu e depois as pessoas que eu mandei o livro antes de ser lançado eu passei essa depressão comecei a beber não ajudou e eu tentei cometer suicídio duas vezes na última vez inclusive eu falo sobre isso no livro eu volto e começo a falar com o meu anjo da guarda eu tenho um anjo da guarda que eu falava desde pequeno que sempre me ajuda em tudo inclusive está tatuado no meu braço aqui e ele sempre me ajudou e eu tinha esquecido dele então comecei a beber e esqueci dele e quando eu notei eu estava tirando a própria vida que não é minha então eu tenho a hora certa para morrer Deus sabe a hora que você vai morrer ou não vai morrer então não sou eu que vai decidir isso então eu pedi ajuda para o meu anjo naquela hora e aí mudou foi o fundo do poço para mim foi quando eu voltei e mudei então foi isso que eu precisei eu precisava dessa ajuda desse meu anjo da guarda para poder sair dessa depressão e mudar eu mudei sozinho eu escondia de todo mundo a depressão não chegou a fazer terapia psicólogo nada a gente tinha um psicólogo na parte militar mas se você fosse até ele e ele falasse que você não podia mais trabalhar você ficava e seus irmãos estavam lá fazendo operação então a gente escondia mandava psicólogo chegava lá não falava nada deitava sentava e falava não vou falar nada com você faz o que você tem que fazer e ir embora e pronto então você não queria perder a missão então eu não queria perder a missão e não procurei ajuda fiz um erro que muitos militares fazem de não pedir ajuda porque se se o psicólogo vem e volta para o seu comando e fala esse cara não está bom para viajar você não viaja se acontece alguma coisa com o seu grupo com o seu time e você não estava lá você começa a se culpar entendi você começa a pensar e se aconteceu alguma coisa com eles eu não estava lá porque todo trabalho em grupo pequeno como esse de operações especiais você tem você tem a sua parte no grupo então se eles tiram você dessa parte do grupo e colocam outra pessoa aquela pessoa pode fazer a coisa errada ou pode não estar acostumada com o grupo e pode acontecer uma coisa com o grupo e você vai se sentir culpado para o resto da vida se alguém se machucar ou acontecer alguma coisa um exemplo do grupo que eu sempre falo é que depois de muito tempo treinando junto todo mundo respira junto você pega uma linha o que a gente fala um stack quando a gente entrar numa porta ou numa casa por exemplo todo mundo se alinha na parede não sei se você já viu isso em filmes eu vejo em filme todo mundo se alinha na parede então se você colocasse uma câmera atrás você acaba notando que todo mundo está em sincronia todo mundo está respirando junto você acaba entrando naquela casa naquela sala como uma dança eu sempre falava que é exatamente como uma dança como um tango então você entra você meio que para de respirar e você não escuta mais nada você vai entrando e vai tomando conta daquela casa daquele lugar quieto ou fazendo muito barulho depende da operação e como eu falei é como uma dança então chega um nível que você está tão em sincronia com esse pessoal com os irmãos seus com seus parceiros que é difícil largar aquilo são irmãos mesmo então é mais do que do que sangue as vezes muito mais que sangue então é difícil você largar aquilo então quando você larga isso você sai você entra em depressão muitos entram em depressão você deixa um pedaço para trás deixa um pedaço para trás e é uma coisa que nada completa isso então é é uma morte em vida basicamente basicamente é uma morte em vida que as pessoas então vivam mas aquela missão acabou acabou aquele vínculo com aquela missão aquela eu não sei como fala em português a Peck of Wolf seria grupo de lobos como que chama um grupo uma matilha matilha você saiu da matilha você perdeu a matilha então você desgarrou desgarrou é como acordar o cortão umbilical que é por isso que a criança nasce chorando que a criança não quer nascer gostoso está quentinho está ali dentro que ela está em sincronia com a mãe ali o tempo todo legal não sabia disso a criança chora porque ela não quer nascer ela quer continuar ali grudada na mãe entendi essa é uma das maiores tristezas por isso que se você for ver bem você que acredita que a vida tem um fim a gente tem um fim que não a gente decide você pode reparar que ninguém sabe como morreu mas a maioria das pessoas tem algumas crianças que não nascem mas a maioria das pessoas nasce chorando porque é mais torturante para nós seres humanos nascer do que morrer porque onde a gente está quando a gente morre é muito mais legal do que voltar para cá então o choro significa isso aí legal olha só pei hein pei hein bom tua vida é feita de desafios enormes desafios você conta aqui nesse livro maravilhoso que é o Minha Infinita Batalha do Tiago Mariani e essa esses desafios são desde criança desde criança minha mãe por exemplo ela ficou grávida ela não meu pai não estava lá para ajudar ela ficou sozinha então sozinha grávida morando em casa de amigos de favor trabalhando até os três anos de idade quando mudei para a casa de uma tia uma cidade chamada Itaiópolis no Paraná então desde pequeno desde quando está na barriga da minha mãe praticamente eu tive essa infinita batalha essa vontade de continuar de viver de crescer eu tive meu primeiro emprego meu primeiro trabalho com nove anos de idade uma plantação de tomates não tinha necessidade disso não estava passando fome para trabalhar mas eu queria trabalhar para dar o dinheiro para minha mãe eu descobri isso no livro minha mãe contou essa história porque minha mãe contou a história do começo do livro eu não sabia então eu aprendi muito escrevendo esse livro e ela contou essa história você foi falando com todo mundo e cada um foi contando a história sua para poder foi contando até a parte que eu lembrava que era dos oito, nove anos em diante então eu tinha esquecido dessa fase que eu trabalhei numa plantação de tomate e quando eu terminei eu dei o dinheiro para minha mãe tanto que não foi um negócio marcante para você simplesmente para você foi que não se tornou nenhuma memória importante não, não para mim naquele tempo era um trabalho trabalho, trabalho tinha nove anos de idade resolvi trabalhar trabalhei duas semanas e parei depois aquilo construção eu fui borracheiro vários trabalhos assim na parte militar sempre alguma coisa alguma batalha sempre alguma coisa que eu tinha que fazer para crescer para continuar e hoje em dia a mesma coisa não para empresas novas novos projetos a gente está sempre batalhando sempre conquistando então quer dizer que com 40 anos você lançou Minha Infinita Batalha então da cada ano vai sair Minha Infinita Batalha um, dois que é só o que aconteceu naquele ano você demorou para fazer 40 anos mas aí você vai lançar Minha Infinita Batalha entre parênteses casamento esse vende Minha Infinita Batalha casamento e o que mais tem no livro que o pessoal pode saber você que estiver ouvindo as pessoas estão ouvindo as pessoas estão assistindo a gente aqui conta a história inteira então na verdade começa desde 79 como eu falei quando minha mãe estava grávida e termina no caminho de Compostela eu fiz o caminho de Compostela agora maio do ano passado não sei se todo mundo conhece esse caminho de Santiago de Compostela o pessoal conhece mais como caminho de Santiago de Compostela eu fiz com quatro amigos eu fiz com o Richard o Fulvio e o Flávio você conhece os três somos sócios todos e termina nesse caminho a gente fez esse caminho na parte da Espanha é o caminho mais difícil dessa rota que é o caminho do norte então aí que termina o livro então basicamente é a vida toda desde 1979 toda essa trajetória até o caminho de Santiago e ali acaba o último capítulo uma coisa que eu acho legal é que a história do livro te traz te traz como um herói norte-americano mas não é aqueles heróis tipo o superman com a calça cueca por cima não, não, não cueca por cima ainda uso mas por cima da calça é como assim Tiago estou brincando como assim o cara chega para atender um cliente só quer comprar um imóvel com a cueca por cima com um pinguim de xixi isso é verdade você pode chacoalhar o bicho fazer mutiaco o que for o último pingo é sempre da cueca a cueca a sede dela é matada com xixi mas o que é legal é que te mostra como um herói de carne e osso um cara de carne e osso que fez tudo isso na vida até os 40 anos de idade saiu na batalha desde cedo e pode se considerar hoje uma pessoa que de sucesso você conquistou o seu sucesso porque as pessoas tem uma mania de confundir a palavra sucesso sucesso é cantor sucesso é a maioria das pessoas você quer um cara de sucesso é o artista é o não sei o que não sucesso é aquela pessoa que conseguiu terminar a faculdade essa pessoa obteve sucesso sucesso é aquela pessoa que conseguiu montar a sua a sua seu salão de cabeleireiro na garagem de casa sucesso é aquela pessoa que consegue arrumar um emprego isso também é sucesso as pessoas confundem o sucesso só como tipo está muito rico ou está muito famoso ou está bilionário ou está não sei o que o sucesso é você superar alguma batalha sucesso é pra mim o sucesso é assim o que significa a vida pra você quando alguém pergunta isso pra mim eu penso assim o sucesso meu é sempre progredir 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 ir pra frente ir pra frente é progredir progressão isso isso egredir é que ele se confunde com as palavras em português português então progredir então desde pequeno se você pensar desde pequeno você pega uma bicicleta você começa a pedalar você está feliz a felicidade sua é você aprender a andar de bicicleta depois que você termina andar de bicicleta você aprende a jogar futebol a sua felicidade é jogar futebol porque você está progredindo está aprendendo está andando você está na escola eu odiava a escola não era feliz na escola mas eu estava feliz que eu estava terminando a escola então pra mim o significado do sucesso da felicidade é você estar sempre indo pra frente sempre subindo sempre progredindo se você parar e ficar pra mim pelo menos ficar estagnado num trabalho numa vida num casamento qualquer coisa pra mim é tristeza pra mim não tem mais significado eu preciso estar sempre 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 progredindo sempre subindo por isso que a gente está sempre procurando projetos novos é sempre fazendo alguma coisa nova então pra mim pra mim o sucesso é esse é você progredir e atingir aquela etapa a prova de construtor extremamente difícil eu fiz terminei sucesso aquilo pra mim é um sucesso aquilo pra mim é felicidade próximo qual que é o próximo próxima batalha e aí vai de um a um sempre progredindo sempre chegando lá então pra quem está ouvindo a gente pra quem está assistindo é você acha que todos nós todo mundo pode ser herói no nosso dia a dia? eu acho que nós todos somos nossos próprios heróis por exemplo quando alguém alguém perguntou pra mim uma vez quem é seu herói? eu parei pensei eu falei sou eu mesmo por quê? porque eu sei o que levou pra chegar lá então não é que eu tenho uma história diferente ah mas é eu sou um herói pra mim mesmo porque eu comecei do zero não, não é por causa disso cada um é seu próprio herói então se você pensar eu sou meu próprio herói você consegue progredir você consegue ter sucesso você consegue se sentir o próprio herói você tem que sentir o próprio herói porque você é seu próprio herói na minha opinião então é heroísmo é uma coisa tem muitos heróis por aí acho que todo mundo é um herói na sua vida em certo ponto no que faz e aí eu reforço a pergunta o que a gente precisa pra ser isso? perseverança perseverança precisa sonhar acreditar e concretizar sem desistir entendi sempre você sonha você sonha numa coisa você tem que acreditar naquela coisa tudo começa com um sonho então você sonha eu sonhava em ser policial eu visualizava aquilo eu acreditava naquilo eu visualizava eu fui atrás concretizei consegui virar o policial tive o sucesso de ser um policial como eu sempre quis não era o que eu queria depois que eu estava lá dentro mas pra mim pra chegar lá foi isso que eu fiz isso que você precisa então pra ser seu próprio herói você precisa sonhar primeiro começar a sonhar então pra gente finalizar a nossa entrevista o nosso bate-papo tem as duas últimas perguntas que eu guardei pra mim essa eu não te mandei no roteiro que eu ia fazer essas são duas minhas que é pra saber na surpresa mesmo porque acabou com a gente se preparar acho que a primeira é que esse podcast se chama o bom humor é um bom negócio né então nesse momento todo de batalhas do menino de nove anos que colhia tomate e deu o seu primeiro pagamento pra sua mãe até hoje você com 40 anos passando pelo exército passando pela guarda costeira sendo cop policial né tudo fazendo tudo isso o que que você acha que foi a definição de bom humor o que que você onde você conseguiu aplicar o bom humor em todos esses momentos e o que que você acredita que o bom humor pode mudar nesse momento pra quem tá escutando ou assistindo a gente poder aplicar o bom humor em momentos até difíceis ou num momento de batalha eu acho assim que pra todo negativo tem um positivo o humor ajuda isso então é por exemplo eu fui quando eu virei atirador de precisão eu virei atirador de precisão aéreo e eles me colocaram no helicóptero pra com a arma e falaram vai praticamente isso eu nunca tinha dado de helicóptero sorte minha que eu fui no banheiro antes senão eu ia me barriar todo eu saí antes chamaram pra entrar no helicóptero e eu corri putz deixo no banheiro antes só pra já ir pronto né melhor fazer aqui do que lá em cima fui no banheiro entrei no helicóptero e o helicóptero era um helicóptero britânico quem conhece o helicóptero era um Lynx o Lynx é praticamente uma Ferrari de helicóptero aquilo voa de ponta cabeça os caras são loucos você que tá ouvindo não vai ver mas você que tá assistindo tá aí a foto do helicóptero esse Lynx nesse treinamento eu tava sem a arma era só pra entrar no helicóptero e voar com eles eu nunca tinha dado de helicóptero entrei no Lynx sorte minha que eu fui no banheiro antes entrei no helicóptero coloquei o microfone e tudo mais ele saiu e nessa saída ele já subiu subiu 3 mil pés quase virou de ponta cabeça e desceu e nessa que ele fez isso eu comecei a gritar e eu gritando em português eu gritando em português eles gravaram o que eu falei e depois levaram pra um cara que tava lá o cara entendia português e falou pra eles contou pra eles o que eu falei então a comédia isso aí ajudava muito nas operações o pessoal sempre lembrou isso e falou ih cagão então a comédia no grupo de operações especiais é muito importante porque as vezes você faz e comete um erro você tira sarro do cara na tua frente se você leva tudo a sério você acaba ficando louco então a comédia ajuda muito no grupo de operações especiais ajudava muito na parte militar a gente fazia brincadeira com o pessoal o tempo todo então a comédia realmente ajuda muito você a ser positivo acontecer alguma coisa errada uma coisa ruim você joga um pouquinho de comédia ali dentro um pouquinho de piada tirar sarro do amigo pra transformar uma coisa negativa uma operação que você tá preocupado em uma coisa positiva e você usa o bom humor hoje pra negociação com os seus clientes com os seus uso eu gosto de tirar sarro de mim mesmo mostrar alguma foto alguma coisa assim hoje por exemplo eu fui dar uma palestra eu usei o humor na palestra inteira o pessoal nunca o pessoal me acha muito sério eu sou muito quieto sério e nessa palestra eu usei usei o humor do começo ao fim e todo mundo gostou e falou cara não sabia que você você era bem humorado assim você tá sempre quieto na sua isso é uma definição foi bom você tocar esse assunto aí que eu lembrei agora de uma entrevista que eu assisti eu não sei falar o nome dele em inglês mas é o Juan Acton que faz o Mr. Bean ah sei é Juan Acton o nome dele o Mr. Bean é britânico ele é britânico mas é Juan Acton é o Mr. Bean o ator que faz o Mr. Bean perguntaram pra ele porque que o Mr. Bean não ri porque que o Mr. Bean não ri e ele falou que a coisa mais engraçada que tem é um homem sério falando ou fazendo coisas engraçadas legal e é verdade se você ver o cara sério ninguém espera ele fazer uma coisa engraçada ninguém espera então é duas vezes mais engraçada que o cara engraçado o cara engraçado ele já tem uma cara boa você já espera uma sacanagem você já fica esperando alguma coisa ali mas o cara sério não então quando a pessoa usa o bom humor é uma pessoa séria assim como você é porque você é um cara sério quem convive com você sabe você é um cara sério mas você é um cara de brincadeira aliás se você quer ver como é o dia a dia do Thiago segue ele no Instagram aí agora arroba Thiago teu ponto né Thiago.h.bruno.mariane tá aqui ó no nosso vídeo Thiago.h.bruno.mariane e se você tá nos ouvindo no nosso podcast você vai no nosso canal ou você procura aí no Instagram 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 beleza? então a última pergunta que eu vou te fazer é a seguinte a lá nosso querido Antônio Abujamra que fazia o provocações que no final ele perguntava o que é a vida eu não vou perguntar o que é a vida mas eu vou te perguntar Thiago pra você o que é o bom humor o bom humor é você tá de bem com a vida é você tá sempre rindo tá sempre de bem com a vida de bem com as pessoas os amigos é você tá feliz esse é o bom humor pra mim esse que é o bom humor esse é o bom humor do Thiago então quer saber do Thiago compra esse livro aqui ó Minha Infinita Batalha que tem no Magazine Luiza ou na Amazon se você tá assistindo os links estão aqui na descrição do vídeo encerramos aqui um bate um bate-papo muito gostoso um bate-papo muito bacana com Thiago Bruno Mariani o nosso herói o nosso herói americano e brasileiro também beleza? então se você quiser segue a gente aí no Instagram pra você ouvir o nosso podcast vai ter mais episódios em breve e também você que tá aqui no YouTube já se inscreve no canal e ativa as notificações pra você receber a notificação de quando sair um vídeo novo beleza? esse foi o nosso podcast de que o bom humor é um bom negócio muito obrigado a vocês quer deixar alguma recomendação pras pessoas? quer deixar alguma notícia alguma coisa que eu não falei seu Instagram foi falado seu livro foi falado obrigado de nada eu um eu pra você